Olha só, vou te dizer uma coisa, o Maiko vai montar o salão aqui. Aqui? Aqui na laje, e o meu primo, esse que eu tô falando, ele vem aqui pra fazer assim, pra te ajudar, o Maiko. Como é que é? É? O Maiko vai abrir um cabeleleiro aqui no... um ponto comercial numa... que porra! O que é que tem, Maiko? Eu também não sei, ele me falou. O que é que tem? Que se ele vai fazer ponto comercial aqui, vai me pagar meus impostos, meus atributos, meu ISS, ISS. Vai pagar. Vambora, Virite, fazia. Ah, isso vê com ele, eu não tenho nada a ver com isso já. Ah, vai, vai, porra, vai, cara. Você tem me dado essa companheirista que a gente criou, né? Coisa fofa. Meu crush, Mônico. Ah é, Mônico, pode ir embora atrás do Cebolinho. Vai com a minha, tá? Que que sema. Pode sair, vai. Querido, obrigado, viu? Tive que escalar essa noite. Pode entrar. Você faz um favor pra mim? Você vai montando as coisas ali na laje pra mim? Faz esse favor. Obrigado. Está, tá? Depois eu te levo. Gente, ele tá pirando em mim. Ô, Mônico. Fala. Aproveita a tua parada aí de salão, dá um jeito no cabelo da Sonaira, cara. Ela tá achando muito volumoso, sacou? Ô, Marraia, fala pra ela parar de tomar bomba pra que tá deixando os fios quebradiços. Caraca, minha mulher é natural pra caramba. Naturalmente bombada, né? Ô, gente, eu só corto o cabelo de graça de uma pessoa aqui, que é o Frávio. Por causa do volume. Tá? Volume das calças. Olha aqui. Tu me respeita, hein? Claro, mãe. Tu me respeita, hein? Ele tem um volumão gostoso. Ah, poupa, né? Olha aqui, deixa eu te falar. Que negócio é esse negócio de laje, hein? Que negócio é esse que você vai fazer na laje? Que eu quero saber. Esse negócio de salão na laje. Que parada é essa aí? Como é que a minha pepecota vai pegar sol na pepecota, bro? Eu quero que tua pepecota tome no meio do... Gente, agora eu sou a dona do pedaço. Tá? Eu estou virando uma empresária do ramo da beleza. Ai, Maico, o meu sonho sempre foi ser uma empresária do ramo da beleza. Filha, você não pode ser do ramo... É, pra você é ramo do susto, tá? Não entendi. Posso explicar? Vira de costa. Oi, Maico. Olha pra mamãe. Porra! Viu? Agora ficou tudo claro. Imagina. Deixa eu ver o que estamos aí. Maico, da onde que tu tirou dinheiro pra comprar tanta tesoura? Tira a mão daqui, tá? Isso aqui, dinheiro da minha rescisão. Gastei tudo comprando esse material. Caraca, a rescisão com o pobre é igual um sapato novo, né não? Ganha num dia, no outro tá gasto. Ô, patético! O nome disso é investimento, Bob Marley. Então faz o teu investimento numa profissão decente, numa profissão masculina. Vai investir de ser um bombeiro. Vai se investir de ser o quê? Um desefescivil. Puspiu? Eu me arrependo de não ter usado os chinelos com vocês. É isso que eu me arrependo. Que mulher preconceituosa que você se tornou, mãe. O meu arrependimento é de desvirar o chinelo pra senhora não sumir. Caraca, o meu tá lá embaixo da cama, viradinho, mas aí, ó, não adianta nada. Não funciona, Marraia. Ô, mãe. Pelo amor de Deus, deixa essa bicha ser feliz. A última vez que essa bicha foi feliz, ela saiu pela comunidade com biquíni de fita isolante, cantando Vai Malandra. Tava fazendo Anitta bem. Mirou na Anitta, acertou na lacraia. Mãe, pega uma perna. Pega um negócio pra tacar nela. Pará. Para com isso. Senta aí. Senta aí. Você sabe que eu não gosto de ser preconceituosa. Gosta. Filho, pelo amor de Deus. É que você já é afeminada. Aí vai virar a cabeleireira, vai dar motivo pros vizinhos falar... Psh, banhe. Eu escutei Dari e isso aí é preconceito. O cardíquio tá assim de heterossexual que é cabeleireiro. Ah, é igual no multishow. Tá cheio de heterossexual. Cadê? Poxa, gente, eu só queria abrir o meu negócio. Mas? Mas? Meu Deus do céu! Mas se tu abre isso mais, vira do avesso. Olha só, mãe, eu tô tentando terminar a roça e não consigo. Deixa eu te varar o negócio. Fala. Mais uma vez, a senhora está errada. Cardi, se a Amarraia tem direito a ter um puxadinho, qual problema desse garoto ter um sarão de beleza aqui em casa? Ai, gente, é verdade, mãe. Não, cara, porque a Amarraia pagou aluguel pra mim. Ai, então o problema é esse. É dinheiro? É, sim, senhor. Eu te carreguei nove meses e não descobri nem condomínio. Tá bom. Eu vou te dar 20% do que eu receber. E a nossa mulher de 20%? Ah, não... É 40% senão tu cata um outro ponto comercial. Ah, meu bem, agora o dia que eu ficar famosa no ramo da beleza, eu quero viver você vir pedir desconto pra mim, meu bem. Ah, tu acha mesmo que eu, que eu sou mulher pra pedir desconto? Eu no ramo da be... Amor, já nasci linda, amor. Só o chantinho aqui de novo. Se tu nasceu linda, eu também sou. Porque todo mundo fala que eu sou cuspida e escarrada a tua cara. Quem é que fala isso? Não, eu quero saber que eu vou mandar matar. Ô, Maico, olha só, agora eu queria te fazer um pedido. Será que eu podia ser tua primeira cliente? Ô, Brite, eu acabei de me formar. Ninguém começa uma carreira pelo final da fase. Poxa, Maico, pelo amor de Deus. A última vez que eu fiz alguma coisa no meu cabelo, como ter ação global aqui na comunidade? Sabe, isso aí, ela dá uma repicada. Ela tenta, ninguém quer. Deixa eu te falar. A última vez que a Brite tomou uma repicada, foi a Ed Zegisto, mordeu ela, mordeu ela. No mesmo lugar. Foi uma repicada. Não, eu vou te dizer, eu não tenho experiência. Não é a minha praia repicar. Eu até já tentei, mas não domino essa área. Tá bom, então, Maico, será que tira o volume, alguma coisa? Brite, pra tirar o volume do cabelo, ou do teu cabelo, eu preciso de um rolo compressor. Pelo amor de Deus, cara, aqui o gerente do mototáxi dando em cima de mim, me mandando mensagem. Quê? Tô tremendo aqui, ó. Tô tendo palpitação aqui, meu irmão. Que isso, brônia? Pô, ele não sabe que eu sou lésbica, cara. O problema é esse. Nossa, o problema é que ele deve ter problema de visão, né? Meu irmão, eu preciso desse emprego, brônia. Como é que eu vou sustentar minha mulher? Aquela mulher não, porque aquilo ali é carnê de despesa, aquela mulher, né? Bem, gente, vocês tão com a vida ganha, eu não, eu tô indo lá pra laje, porque vai rolar uma audição e deve ter, ó, milhares de candidatos. Brite, vem comigo. Vô. Olha aqui, eu não quero saber de mais gente afeminada aqui dentro, não, hein? Não, vou dividir meu dinheiro com ninguém, não, hein? Tu não faz tatatatata pra mim, não, hein, porra? Tu não faz as coisas pra... Não, hein? Corre, Brite. É, bro. Ai, beija, que sonho, Brite. Ô, Maico, cadê os milhares de candidatos que tu valorou? Tem ninguém aqui? É, mas já, já vão chegar. Você sabe que pobre tem fama de atrasado, né? Ah, isso é mesmo, sabia? Sabia que eu já fiquei famosa, cardíaco, parei no jornal e tudo? Mentira, de quê? Me atrasei pro Enem. Para de rir, tá? Fica estranho. Amor, eu vou pedir um favor, anjo. Evita ficar circulando aqui pela laje. Eu acho que é. Brite, porque isso aqui é um salão de belê... Ei, ô, Maico... Eu não tô... Eu estava lá de casa, eu não vou na minha louça. Tu falou pra eu vir aqui, eu vim aqui, tu falou pra eu não circular. Mudei de ideia, querida. Porque, como eu estava dizendo, isso aqui é um salão de beleza. E não a hora do spam. Tô. Então você vá... Zá. Zá, tá bom? Eu não quero que a clientela associe a sua imagem com a... Eu tive um aplauso, criança. Tô sentindo um cheiro. Não fui eu. Não, é cheiro de homem. É cheiro de bofe... Ô, Brite. Olha como a comunidade tá bem frequentada. Maico, Jesus do céu, que homem é esse? Ele não mora por aqui, não, porque eu nunca vi ele no Tinder. Tudo bem? Me chamo Juliana. Oi, Juliana. Prazer. Não, satisfação, Juliana. O prazer vem zazá. Deixa eu te falar, o seu primo da Sueli veio fazer o teste pra cabeleireiro. Ai, que legal, você chegou na hora certa. O que foi que a nossa mãe farou que não queria outra pintosa aqui em casa? Ô, Brite, ela falou que você ia ser modelo e que eu ia ser policial. Olha no que deu. É, né? Querido, olha só, diga uma coisa, você tem habilidade com tesouras? Claro. Na verdade, eu pego na tesoura como ninguém, mas o meu lance mesmo é a navalha, entendeu? Ah, entendi. Corta pros dois lados, né? E fala pra mim, como é o seu trabalho de repicar? Ah, é ótimo. Na verdade, o que acontece? O meu currículo, ele é bem longo. Eu imagino, eu imagino. Você vê que a vaga tá de pé? Querido. A vaga não só está de pé, está aberta. E a minha em específico está reganhada pra tu. Se tu quiser... Brite, pra dentro. Ih, não passou nada. Não, não pode, deixa eu te falar. Ô, Juliana, é o seguinte, a gente vai ter que fazer um teste, tá? Vamos fazer assim, eu preciso saber como é que é a sua tesourada, entendeu? Se quiser, pode me fazer de cobaia, mas eu dispenso a tesourada que eu prefiro uma pentada. É teste, Brite, não é penitência. Não, pode ficar sossegado, imagina. Eu não fujo de um bom trabalho, entendeu? Que bom, que bom, Juliana, que bom. Porque nós... Ei? Nós vamos trabalhar em dupla, eu e você. Eu seguro a tesoura e você corta. E eu faço o que? Você some do meu campo de visão. Desaparece daqui. Oi, oi. Tá me intervisando. Boa tarde. Boa tarde, querida. Aqui é que está inaugurando o salão novo da comunidade? Sim, meu... É aqui que está inaugurando o salão novo da comunidade. Só que a senhora ainda pode pro final da fira, que eu sou a primeira. Britney Spears, vai pra casa. Caraca, o barulho não é nada aqui. Onde é que entra? Querida, entra por aqui pela entrada. Oi, Anjo. Sejam muito bem-vindas no Mike's Coifé. Obrigada. Quer uma água, um suco? Eu, assim... Não temos, tá? Você vai ter que... Traz de casa a próxima vez. Eu e o meu assistente Juliana já vamos atendê-las. Tá bom, meu anjo? Juli, vem cá. Esse é o grande momento de você me provar o seu talento, tá? Então, assim, mas não esqueça de um pequeno detalhe. Nessa dupla, a Sandy sou eu. Não, isso está bem claro. Vai querer sobre isso aí que eu vou ficar. Vou dar um girai na tua boca. Vamos lá, vamos trabalhar. Que linda, um anjo. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, descabelada. Mãinha! O que é? Só achando que minha Chewbacca está fingando. Muito quente, fala. Virei estatística, bro. Perdi meu emprego, mas vou atrás dos meus direitos. Direito de pó pra ir se lascar, amor. Caraca, cara, eu fiz nada. O maluco foi tentar me agarrar. Minha vontade é agarrar as bolas dele, trazer ureta, trazer delgado, trazer tudo dele aqui, ó. Mas não fiz, só enfei um tapinho aqui nele, uma porradinha. Me demitiu, bro. Por nada. Como é que eu vou fazer com os custos agora? E a dieta da Sonair? Dieta de pó pra passar fome. Quê? Eu entendi, eu entendi. Olha só, vocês estão brincando com coisa séria. Quem é que vai comprar essa mandioca da Sonair agora? Ah, é porque mandioca ela não pode oferecer. Já parou? Parou, hein, bro? Tu... Cara, tu não respeita? Eu tô dilacerada, meu irmão. Tadinho. Vou beber, brother, vou beber. Não vai beber, não. Porque desempregado e bêbado já baixa o moacir. Tá varoça ali pra mim rapidinho. Tá. Ô, Marraia, presta atenção. Não fica assim, cara. Assédio é crime, vamos processar. Quem vai processar? Quem processa é rico, pode fazer macumba. Tá varoça ali pra mim, rapidinho. Cara, eu só queria dar uma vida melhor pra minha mulher, brother. Só isso que eu queria. Olha, sinceramente, Marraia, se ser banana fosse emprego, tu tava empregada na hora. Por que tu não arruma um emprego, hein? Para de pedir na rua. Se eu quisesse emprego, eu pedi emprego. Como eu quero dinheiro, eu peço dinheiro. Não vou completar. Rafa, porra. Ô, Marraia, agora tu me compra, meu irmão. Manda a Sonair arrumar um emprego. Não tem academia aqui no morro, não, brother. Mas tem bordel. Agora, o sarão do Michael tá bombando, tá? Já tem duas clientes. O sarão do Michael tá bombando? Tá. Gente, o Michael é uma coisa mais linda na minha vida. Gente, olha se tem um filho que eu amo, é o Michael. Carlinão, tu tava reclamando dele agora aqui, brother. Não, fala isso que eu nunca fui te falar do Michael, tá? Eu nunca reclamei do Michael. Eu quero que Deus tira a minha voz se alguma vez eu reclamei do Michael. Pedir-vos será dado. Mateus, versículo 7. Agora, gente, temos que torcer pra esse menino não querer fazer a mesma coisa, hein? Colocar o Michael no pau, hein? Que menino é esse que você tá falando? O primo da... Daquela vagabunda ali do bar? Da Sueri. Do próprio nome dela. Sueri. A Sueri. Menino. O Michael tá quase contratando ele e agora vive dando em cima do garoto. Não sei o que o Michael quer. Mas eu falei pra Michael que eu não queria mais ninguém aqui. Olha, mas eu vou chegar... Eu vou desbancar o Michael na frente de quem for. Eu vou falar com ele a verdade que ele quer mandar. Ele quer mandar. A hora que eu chego na chá. Olha o médico que te mandei, ó. Vamos ver o resultado. Meu Deus, amei! Que isso, ficou sateada? Ficou sem palavras? Volta aqui, garota. Tem que pagar. Tem que pagar a sua ridícula. Riga, babaca! Poxa, sacanagem, né? Sacanagem foi o que tu fez com a cara da mulher, né? Porque já não era boa. Tu só piorou, né? Porra. O que o seu homem tá fazendo aqui? O que você tá em uma boletada aqui pra arrumar dinheiro do meu filho? Me fala. Ficou maravilhoso! Olha, eu tô emocionada. A partir de agora, eu só faço o cabelo aqui. Se depender de você, esse salão vai bombar. Aqui, ó. Fica com o troco, tá, meu amorzinho? Nossa, olha, parabéns, viu, rapaz? Seja muito bem-vindo no nosso estabelecimento. Felicidade vibra no ar. O quê? Você não tava contra o Juliano, mãe? Quem tava contra? Tô contra a sua burrice, tá bom? Que você fez com aquela mulher horrível, a mulher ficou horrorosa. Olha, mãe, eu vou te falar. Juliano, eu tenho a honra de informar que você foi contratado e agora você faz parte desse lindo quadro de funcionários do Mike Schoenfeld. Tá? Felicidade. Muito bem-vindo. Eu tô muito feliz mesmo pela ocasião. Queria dizer que vou aposentar as tesouras e vou ficar mais na coordenação da gerência. Ótimo. Deixa eu te falar, Michael, eu tô muito agradecido, mas é que eu não sei retribuir, né? Eu sei como você pode retribuir. Com licença. Tá lindo, meu Deus. O tesão de óculos. Ô, Michael, toma vergonha. Isso é assédio. Que assédio, garota? Tá louco por mim. Tá pirando comigo. De amanhã, ele não me escapa. Ô, Michael, será que esse garoto gosta da fruta mesmo? Claro, Brito, imagina, meu gaydar tá piscando. Não sei. Será que é mesmo o gaydar que tá piscando? É sim. Ou é a goiabinha? Na minha casa não tem bola pra vizinha Não se fala do alí, nem se liga pra cadinha Oi, Keziane, é brito. Meu passará. Michael ainda não abri o estabelecimento, não. Eu tô aqui de bobeira mesmo. Aí subir aqui na Arásco, pegar o sol. O que é? Sueli? Ô, Sueli. E aí, gata? Fala baixo. Você tá louco? Se o canário escuta, a casa cai, eu tô ferrada. Já que a casa cai, aproveita que a barraca tá de pérbora lá na viela. Ai, eu adoro uma viela. Mas agora eu não posso, não posso, querido. O que eu quero saber é como é que tá indo o trabalho aqui. Tá puxado, né? Tá puxado, porque o Michael não me dá sossego, né? O Michael não dá sossego? Ai, essa bicha é muito... Eu sabia que ela ia cair na tua. Agora, o seguinte, você continua desse jeito, tá? Porque daqui a pouco, meu amor, você vai arrancar todo o dinheiro dele de corte de cabelo. Qual foi, Sueli? Não quer arrancar nada de ninguém, não. Só topeça outra ideia desse emprego pra ficar mais perto. Ai, que isso, minha. Não é assim, não. É só na viela. Caraco! Não deixa eu te explicar uma coisa. O Juliano não é gay em nada, ele tá ganhando o Michael. Ainda tá de casa com a vagabunda da Sueli. Ai, como vocês podem ver, aqui é onde eu guardo as coisas de sorvete pra botar o feijão. Aqui é onde eu coloco coisa de coisa. Fala aí, blogueirinha. Minha filha. Tem uma novidade ótima pra você, hein? O que que é? Achou uma mulher decente pra tu? Não, recuperei meu emprego. Não vou perder mais a mulher da minha vida. Ah, é a mulher da tua vida? Põe ela no fogão pra cozinhar pra tu, então. Ih, machistinha pra caramba, senhora. Mulher minha não vai pra fogão, não. Tem que só manter o bico aceso. Aquela ali mantém. Pode ficar tranquilo que aquela tá toda acesa. Aquela ali come milho e sai pipoca. Quem come milho é galinha, bro. Ah, não. Tem galinha que come batata doce, ovo. E tem mais, hein? Processei o gerente, foi afastado por assédio. Que atento. Bem feito. Bom dia. Mãe, desculpa aí o atraso, tá? Ô, Júlia, imagina, sem problema. Vamos mais cedo lá pra lá, diante do expediente, pra gente afiar as lâminas? Já vai começar? Vai começar a ficar em cima do garoto? Deixa ele em paz. Mãe, ele gosta da fruta, tá? Vamos, Júlia, pra você comer essa pitanga? Mãe, sabe de uma parada? Na boa, tô de saco cheio já, cara. Não aguento mais trabalhar contigo me assediando assim, não. Tá de saco cheio? Deixa que é esvazio. Tô com a mão limpa aqui, vem cá. Para, pai. Não, chega. Pelo amor de Deus, eu não vou aturar, mas um dia eu vou ser me assediando. Por que isso? Não quero. Tá fazendo a hétera? Pra quê, Juliano? Meu Deus do céu, você é cabeleireiro, é gay como todo... Tá no nosso DNA, cara. Assume. O que que é? Há controvérsias, meu caro Odeton. Ele não é gay coisa nenhuma. Ele só veio parar aqui, porque a gente tá de casa com o Sueren. Eu escutei tudo na daragem. Qual foi? Meu Deus. Isso não é novidade. O quê? Ele não ser gay? Não, porque o canário é corno. Seu incubado, você me iludiu, cara. O tempo... Rala da minha casa. Você manda daqui. Some do meu estabelecimento. Eu vou ralar, porque eu não quero mais trabalhar contigo me assedindo. Eu vou te processar, Maicon. Não. Não, não fazia isso, porque eu sou bem pobrinha. Aê, cuspiu no prato que comeu, hein? Ele nem comeu uma raia mesmo. Aí, ó, vou te falar uma parada. Tu vai ter que vender tudo pra pagar esse processo, hein? A sede é para a sede. Eu não quero me desfazer com essas coisinhas. Vende mesmo, vende tudo mesmo. Sem o Juliano, tu não sabe cortar nem os cabelos do... Ai! Nojo. Incompetente! O que é culpa é tu, Sueli? A ideia foi tu? Gente, é barracão lá fora, gente. Não tem nada. Não tem o mesmo. Olha, meu Deus do céu, eu tô tão desesperada. Eu fui enganada por esse impostor. Eu tentei ajudar. É por isso que eu não me meto mais com família. Mas podia se meter comigo aqui. Legal, hein? É curioso, né? Que tu não se mete com a família, mas a família vive se metendo em você, né? Palhaçada, sinceramente. Com pessoa, impostor. Sai daqui, Juliano. Ai, eu queria tanto beijar na boca, sabe? Ah, você irá encontrar um homem pra eu ficar assim, viradinha, assim, viradinha, assim, com ele, ó. Sabe, mãe? Aí, de repente, quem sabe, dá uma viradinha no orinho e fecha no orinho assim. Tati, mas quando tu for beijar o homem, quem vai fechar o olho é tu ou ele? Sim. Olha, mãe, eu me sinto uma pobre coitada, que a única coisa que eu consigo beijar na vida é os travesseiros, né, de casa. É por isso, né? É por isso que os travesseiros estavam todos babados, né? E eu achando que era a babosa que eu passo, né? Tu tá usando babosa no cabelo? Não, na Chewbacca. Hã? Tava usando pra hidratar, só que eu durmo com um travesseiro no meio das pernas. Ai, mãe, que nojo! Que nojo por quê? Qual o problema? Tá tudo em casa, de saúde lá. Meu amor de Deus! Aí, tá arrumando o problema. Tá arrumando, já confusão aí? Para, amarrada. A benção, mãe. A benção, minha filha. Te respeito, meu amor. Tá? Tchau. Tchau, Pepecota, meu amor. Tchau, Pepecota, delícia. É, mas... Para, que isso? Uda, uda, uda. Tão muito só pra tudo, hein? Ô, mãe, tu tá tão preconceituosa, eu tô achando... Deixa de ser invejosa, hein? Só porque tu tem um aposentado em casa com um aposentado entre as pernas, hein? Por que você é invejosa? Por que eu vou ter inveja daquela cavalona ali, meu, hein? Ah, minha filha. Queria eu um cavarão na minha vida. Se eu tenho um cavarão, eu ia cavalgar todo dia. Ah, tanto homem decente no mundo. Ô, minha filha. Por que você tinha que se interessar logo por essa invertida aí? Ah, que preconceituosinha, babá. É invertida. Ela tá tão invertida, brother, que tá com o bigurrilho pra fora. Para, também não mete essa que tá tomando hormônio, mas tem um bigurrilho assim. Tá aqui, meu. Cadê o pirulhinho? Tá aqui, meu. Para. Ah, vamos parar, vamos parar, que a gente agora é tudo parente. Parente pra mim é igual segunda-feira. Eu não gosto, me habituei. Que horror. Tá bom? É isso que eu tenho que fazer dizer. Credo. Pecota. Não me lembro. Para. Ó, daqui a pouco, quando eu voltar, eu vou te levar pro céu. Olha, se tu me levar pro cinema, já tá bom, né? Porque tá difícil. Ai, toma, leite. Toma. Olha aqui, ó. Ai, eu fico chateada que acho que ninguém me leva pra lugar nenhum. Que não te... Ah, fala de palha. Que semana retrasada eu mesmo tava te levando pra fazer exame, te levando lá na pet shop? Ah, foi mesmo. Ah, por favor. Tu ficou brincando lá com a Laika? Araca, fez assim na minha perna, ó. Desse padre. A cachorra tava com dó dela. Olha aqui, ó. Deixa eu te falar. Eu quero saber... Vou falar contigo. Eu quero saber o que que é que Sonara vai fazer dentro de casa. Que a mão dela tá fina, ela não serve pra arrumar a louça, pra lavar um tanque de roupa suja. Primeiro que a mão dela serve pra bastante coisa, eu vou te falar. Aham. Segundo que ela vai pegar um bronze ali pra deixar bastante marquinha, né não? Marquinha? Marquinha pra você. É, eu tô te sinogendo. Porra, marquinha do biquíni aqui. Ah, tá. Olha aqui. Vai ter uma marquinha de chupão, eu quero ver. Aí eu quero ver. É, marquinha... É, é pra você também. Vai, vai pra dentro de casa. Vamos. Eu não quero ver com criança, não. Ah, vai pra porra. Ah, vai pra porra. Ah, você que é. Sua vaca fofoqueira. Eu? Eu não. Você que é. Tio Sim, impreperivelmente estarei lá. Sim, sim. Maicon. Maicon, bota a roupa de molho. Psss. Tô no telefone, né? Educação. Sim, consegui comprar, sim. Só fiz o molho da carne, tá? O que que é? Sim, amor. Os ingressos do cinema estão na minha mão. Não, as poltronas são ótimas. Eu comprei aquela poltrona na moradeira, sabe? Que a gente vai escorregando. Vai de legging, tá? Eu também vou. Tá bom. Beijo, tchau. Sabe por que tu vai pro cinema? Não sei porque eu não vou direto pro motel. Ai, mãe. Mas é que eu sou romântica, você sabe. Eu gosto de ver com filminho doce. Hoje a gente vai ver esse. Três casais e um amor. Isso é suruba, né? Suruba também é arte, mãe. Ih, escuta. Podia me dar um dinheirinho pra inteirar? Ô, Maicon, posso ir com vocês pra suruba? Não, Brity, vela não. Não, isso daí não é vela. É vela de sete dias, né? Olha que dinheiro tá aqui, ó. Pro cinema, mãe. É que tu falou que comprou o ingresso. Sim, mas aqui tem o combo todo, né? A pipoca, os refrizes, o transporte. Queria andar de patinete depois. Ah, é? Também tem um combo. Tem chinelo, cinta, borracha. Queria te dar uma porrada depois. Ei, que agressiva, que chata, mãe. Tá bom. Tá bom, vou sair um pouco, porque aqui o clima ficou feio. Claro, tua irmã tá presente. Ai, mãe, puxa vida. Eu queria tanto uma companhia pra ir pro cinema. Ai, filhota, eu juro que eu queria com você, sabe, filhota? Eu queria mesmo. Só que eu não vou porque a legenda do Steve é muito rápida, a mamãe não conhece ler. Ô, mãe, mesmo que a legenda fosse devagar, tu não iria card, porque o teu problema é que tu não sabe irê. Mãe! Meu Deus, que agressiva tudo, você quer quebrar. Tá? Não falei nada disso. Olha aqui, Brite. Hoje a casa tá embrasada Liga pro bonde da madrugada A ousadia tá liberada E diz que vai ter drink pra aquela... Oi, Brite. Caraca, Sonata, tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira. De roupa, sem roupa, com chinelo descalço, com o pé rachado, peito. E por acaso tu já me viu sem roupa, Brite? Minha imaginação é fértil. Vem cá. Pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? É. Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato? Tu tá reclamando de duas estrelas que se cruzam? Amor na minha bunda é tanto estrelas se cruzando que virou uma encruzilhada. Tadinha. Tu não tá entendendo? É. Ô, gata, tu quer que eu passe o bonzeador em tu? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Eu passo, gata. Tira o cabelo. Tira o cabelo aqui. Será? Depois assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso. Sonayra, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror. Ô, Maiko, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros. Ô, rendícula, como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Jeitosa. Eu tô péssima hoje. Eu não queria te ofender. Eu tô de TPM. Ah, tá. Entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico assim, um nojo. Chimbarauê, quando vejo o sol. Eu conheço todas elas, as músicas delas todas, ó. É? Minha garganta estranha, eu não te vejo. Gosta delas, né? Aqui, tu olha meu pé da asqueira pequeno. Calça 43. Caramba. Posso passar aqui? Pode. É tudo com muito respeito aqui, ó. Com muito respeito. Tá ótimo. Não, agora eu vou separar tudo de montinho. Vou. Eu vou pegar, vou botar aqui as calçolas da Brit. Aí, eu vou pegar as cuecas do Moacir, e deixo junto com as da Marraia. Deixo as calcinhas do Maicon. Junto com a... Ai, porra, meu telefone tá tocando. Na hora que separar um montinho de roupa... Alô. Oi, Marraia. Não, tô separando um montinho. Aham. Tá bom. Não vou passar recado pra ninguém, não, porque eu não sou garota de recado. Se tu quer falar com a Sonora, tu ligue pra ela, porra. Vai pra porra você, ó. Olha que eu sou tua mãe, hein, porra. Então, tu vê como é que tu fala comigo, porra. Então, olha só, pra eu mandar o recado, tu passa lá nas vandinhas do seu Valdir, pega as compras que eu deixei paga lá, tá bom? Ah, não vai pegar, então não passa o recado. Ah, então tá. Então, agora a mamãe passa o recado pra ela, tá bom? Um beijo. Beijo. Olha aqui, ó. Tá muito bonitinho, né? Todo mundo pegando sol e a Isaura aqui, né? Que Isaura? A escrava Isaura. Olha aqui, ó. Tá? Eu estou cansado. Eu estava lá dentro, lavando roupa no tanque com a mão. Que mentira. Eu acho que tu tem máquina de gravar. Estou economizando, não estou usando. Agora estou já com tendinite. Porque a minha irmã está doendo. Porque é tudo nas cordas putinhas aqui. Nossa, lá vem a dona Graça se queixar da vida. Vira um mood, mãe. Então fica mood. Nossa, que mau humor. Ó, mãe. Conta aqui pra sua anária como é que a marraia era quando era o bebê. Eu faria e não acreditou. Qual era? Um menino. Ai, que fofo. Fofo. Até tu dá mamar pra ele. Que tirou, já era. Ah, é? Olha, tinha seis meses de marraia e eu deixei de amamentar, né? Um dia ela estava andando assim, mordendo meus mamilos. Aí eu falei, não, chega de mamar. Deu-lhe um socão na cara. Em seis meses? Por Deus do céu. Aí ela com o sermei saiu de casa, ficou chateada. Fugiu? Fugiu de casa. Ela foi engatilhando com o sermei. Voltou com 12 anos. Nossa. De skate, hein? De skate. Dread no cabelo. Vou te mandar um recado dela, inclusive. Ela falou que vai chegar tarde hoje e ficou presa no trabalho, tá? Ah, não acredito que eu vou ficar sozinha de novo. O que foi, gata? Vai ficar sozinha por causa de quê, gata? Tem ele aqui, papinho. Que que é, Maico? Tá bem, sem noção, né? Ô, sua rendícula. Deixa o sonar em paz, coitada. Bem, eu vou tomar um banho bem demorado que eu vou lá encontrar meu crush. Ai, vai, amiga, vai. Vai te te pedindo pra voltar, porque eu tô querendo mais. Tô querendo mais. Ô, mãe. Mãe. Fala, Bridson. O que que é? Quer dizer que eu tô com um problema? Eu queria, assim, tua ajuda. Ótimo. Problema financeiro, faz vaquinha online. Não é dinheiro, não, mãe. Eu tô apaixonada e eu não sei se a pessoa tá me correspondendo, entendeu? Eu precisava que tu me respondesse com toda a sinceridade do mundo. Olha pra minha. Eu sou feia? Era melhor que fosse problema financeiro. Não, mãe. Eu não sei o que que é. Uma coisa que eu tô sentindo aqui que aperta meu peito. Engordou pra cacete, sutiã. Não é isso, mãe. Para. Eu tô falando sério. Eu preciso entender o que que eu tô sentindo. O que que eu tô sentindo é por aqui, ó. É nessa região o negócio que vem girar que faz assim. Eu não sei. Eu sei se é gase. Mãe, eu tô falando pra tu. Não é gase. Eu tô apaixonada. É paixão. Paixão proibido. Eu não sei o que que eu faço se eu falo coelho. Eu não sei. Olha, no teu caso, era melhor que fosse gase. Mãe, para de chorar assim comigo, porque acho que todo mundo tem direito de se apaixonar. Até eu. Olha, Bridson. Bem, o problema é que o teu físico da rola, ele não... É injusto, entendeu? Bridson, é injusto contigo mesmo. A competição é desleal, brother. Ô, mãe, mas eu vou falar o meu negócio pra você. A única coisa que eu tenho medo é do sofrimento. Cara, de que que é queda? Por causa de uma decepção? Ela dói. E tu acha mesmo que é uma pessoa que vai se encontrar contigo? Filha, vai se encontrar contigo. Toma ali um susto. Porra, cai. Tu acha que a queda pra ela não dói? Mãe, não é isso, entenda. Por favor. Não, não é isso, filha. Sério mesmo. Ela tá dando um super pita. Diz que ela me quer. Ela fala comigo com o jeitinho doce. Ela não mostrou a coisinha da budinha dela. Ela fala assim comigo toda assim. Ela me chamou de gata. Foi com você mesmo? Só estávamos nós dois na situação. Tu acha que ela está sentindo algo sério por mim? Não, acho que ela está com um problema sério com ela. Não, mãe. Não, não. Isso não tá certo. Eu preciso colocar isso pra fora. Eu preciso dar, mãe. Ah, eu também tô precisando. Mas teu pai não levanta mais. Tá igual o João Bobo. Quando tu pensa que vai... Tu não entende nada, né, mãe? Eu tô falando de dar, amor. Eu acho que eu preciso me declarar pra ela. Se declara num lugar escuro, vai te ajudar. Tá. Eu vou lá dentro. Vou pensar nisso. Me declarar num lugar escuro. O que é isso aqui? Ih, gente, os ingressos do cinema. Ô, gata! Oi! Não, eu tava falando com a gatinha que apareceu aqui. Gatinho! Uma apelhaçada, né? Ai, nossa. Água é vida, né? Nossa, eu tomei um banho tão delícia agora, gente. É mesmo? Ai, como é bom, né? Água caindo tchibum tchibum no corpo da gente, hidratando a pele, né? É bom que você hidrata a pele e seca meu bolso, né? Porque eu tô cada dia mais pobre, né? Mais pobre? Impossível, amor. Você já nasceu pobre, mãe. E parece que os filhos foram me deixando mais, né, Maico? Você sabe quantos quilos de água saem 40 minutos de banho? Nossa, eu fiquei todo esse tempo desligado. É, mas o meu relógio estava ligado. Porque hoje, e a partir de ontem de ontem, eu comecei a cronometrar o banho de todo mundo! Me urinei. Mãe, eu tenho uma justificativa a meu favor. Hoje eu fiz uma faxina interna íntima, assim, total, sabe? Eu lavei tudo. Eu comecei pelo... Sem detalhe. Tá, por favor. Calma aí. Se eu fiquei 40 minutos no banho, então eu... Eu já devo estar atrasado pro cinema, gente. Ai, eu odeio perder o trailer. É nessa hora que a baguncinha gostosa começa. Para tudo! Ninguém entra, ninguém sai. Cadê meus ingressos que estavam aqui, mãe? Tá aqui, ó, no meu... Para, sem detalhes. Cadê, mãe? Você não viu? Pelo amor de Deus, o que eu vou falar pro meu homem? Eu não sei nem quem fala pro meu. Eu vou saber que tu fala pro teu, porra! Mãe... Tá entre nós. Você tá fazendo sacanagem com outros homens, além do Moacir, mãe. Não, 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 não. Eu só estou fazendo sacanagem com os outros homens. A única sacanagem que o Moacir me faz é mijar na tampa do vaso. Nossa, eu fico puta! Eu fico satisfeito. Porque eu faço xixi sintetismo, né? Aí eu chego lá... Uhum. Marca. Eu pensei que estava com o hepatite. Vamos fazer uma casinha pro Moacir lá fora. Para, resolvendo, solto. O que que tu achou do filme, gata? Tu curtiu? Eu adorei, gata. Foi muito show. Ué! Ih, já tá fechado? O bato canelo já tá fechado. Gente, mas já é tão tarde assim. Passou rápido, né? Gente, eu não vejo tempo passar contigo, gata. Que matura? O que que tá rolando aí? Meu Deus. Amor! Você chegou! Você demorou demais, amorzinho. Estava trabalhando, Bruna. Estou carregando o peso aqui. Vocês estavam aonde? Posso saber? Não é nada disso que tu tá pensando. Eu posso explicar. Não tô pensando em nada. Tô vendo, Bruna. Olha aqui, uma raia. Tu larga a tua mulher jogada aqui. Tu não quer saber dela. Tu não dá garoto pra tua mulher. Aí eu vou aracata a tua bichinha que estará sozinha. Sozinha. Entendeu? Leva a bichinha pro cinema. Leva o era pra ver um filminho 3D. Foi isso. Eu vou enfiar cinco dedos 3D na tua cara pra tu ver o que é 3D, brother. Caraca, Sonali. Você separa do filminho pra gente lá, Sabrina e Fernanda Luta Sem Espadas, brother. Ai, vamos ver. Posso com vocês? Tá buscando sarna pra se coçar, hein, brother? Eu já tive sarna. Eu não estou falando sarna como se fosse cachumba que só dá uma vez. Sarna é igual pobre, brother. Dá toda hora e pobre, sacou? Nossa, então eu sou uma sarna, sabia? Porque você vê 13 filhos ainda na comunidade. Quantas vezes eu não dei pra pobre? Olha aqui, eu quero saber o que tá rolando essa confusão que está tirando o meu desastre sossego. O que é que tá acontecendo, gente? Que não me deixam descansar aqui? Olha aqui. Descanso de velha morte. Ah, que linda. Falou a garotinha. Me diga uma coisa, vocês ficaram na rua até essa hora, sonar? Eu te avisei. Eu falei que esse casamento não ia ser bom pra você. Eu falei. Ô, Geralda, em vida de casal ninguém se mete. Se mete. Ah, mas nesse casal ninguém se mete mesmo. Mas eu quero ouvir tudo de cabo a rabo, hein? Ah, se depender da tua sobrinha, o que não vai faltar é rabo, né? E se depender da Marraia, o que vai faltar é cabo, né? A gente perde oaste. A gente perdeu o ar e o que vai faltá-la. Vem cá, vamos lá. O filho vai faltá-la. O filho vai faltá-la. Não tem coisa. Não tem coisa. Não tem coisa. Não tem coisa. Calma, amor. Calma, amor. Calma, mozinha. O que é que tu vai fazer no cinema com a Brith? Eu fui relaxar, né, amor? Você sabe que eu amo uma pipoca. Meu irmão, te dando Guaraná esse tempo todo, tu ainda quer pipoca, brother? Ah, eu também sinto falta de uma pipocona. Te entendo. E vou sair daqui e a coisa vai ficar feia. Vamos botar tudo as claras e vamos conversar com todo mundo e falar toda a verdade, gata. Que toda a verdade? Que falhaçada é essa, Brite? Fica de gata. Vamos, Carlos, o que é que tá tudo em tarada aqui? Vamos falar agora. A gente fala do sentimento pela rua, tá tudo certo. O que, gata? Que parada é essa? Tem outra mulher na história? Pode falar que eu sou forte. Tem, só um chatinho. Calma aí que eu tô vendo. Pode falar. Calma aí, tem, só um chatinho. Calma aí, pessoal. Tem sim. Faça pra dentro, sua fofoqueira, porra. Ai, me larga. Tá achando que eu não tava te vendo? Que big brother é de pobre é fechadura de porta, né? Eu só vim porque eu quero cuidar da vida da minha sobrinha, da sua Naira. Ah, é? A gente vai virar enfermeira pra cuidar da vida de todo mundo. Ai, minha gata, eu te amo, titia. Ela chamou a Geralda de gata? É gata. Qual é a tua, hein, sua Naira? Cara, tu quer chamar todo mundo de gata? Tu tá me erudindo? Eu? É isso? Cara, de que tu me jurou, amor, até ela tava mostrando a bunda pra mim? Lá no cinema, tu fez assim na minha mão, que eu sentia? Que isso? Tu é minha cunhada, gata. E tá me chamando de gata? Caraca, deve ser retardado. Ela chama todo mundo de gata, mano. Até o pipoqueiro, porra. Me dá uma pipoca doce. Gata. Me dá uma salgada, gata. Bota leite, gata. Eu achava que a única gata dela era eu. Se enganou à toa, Naira. Caraca, meu irmão... É sério mesmo isso, brother? Sangue do meu sangue. Carne da minha... Carne, brother. Era irresistível. Ela... É, cara. Olha só. Eu tenho pena de você, minha filha. É, tenho pena. Porque esse povo aqui é todo maluco. É uma família de louco, hein? Não fala assim, não. Essa família é muito unida. E também é amarelaçada. Quase, 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 quase. Que liga por qualquer razão. Chega, vai embora. Vai, chega. Pode ficar, é família de maluco mesmo. Vai, é maluco mesmo. Vai, vai, é maluco mesmo. Vai, tem uma chubacona maluca aqui. Faz as pazes. O que que houve? Fizemos as pazes. Vem cá, fala contigo, filha. É bom. Tudo certo. Tá tudo certo. Graças a Deus. Olha aqui, tá tudo certo. Porque o importante na vida é a gente levar um aprendizado com essa situação. E essa situação tem um aprendizado. Qual? Agora eu não sei, mas te mandamos pro WhatsApp. Mãe. Fala. Me dá um coro. Tá gorda pra cacete. Quero falar uma parada pra tu, Solana. Fala, Pepecota. Deixa eu te chamar. Um beijo. Faz de conta que sou o primeiro. Eeeeee... Oh, 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 oh! Uh! Olha aqui, ó. Eu senti aplausos de entidade. Não quero espírito aqui dentro. Tá bom? Porque não vai ficar cantando AGP aqui, né? Por favor. Ah, então tá. Tá? Essa menina aí sabe que tem negócio com... Belo. Mais uma vez que você chegou... Eu sou o Lindão. O Amor... Tudo era vazio, mas eu sou cheio... Mais uma vez que eu tô... Mas eu sou eu... Vai sonhou... Manda, em que manda... Meu coração... Te amo. Eu peço a casa... Eu sou louca! Ai, que delícia dançar essa música... Tá bonita, mãe, deixa. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me conhecer? Acabou. A gente tá fazendo um musical, toda hora uma música, uma música me andando na outra. Quer coreografia? Temos. E a sete e oito. Ok, obrigada. Tá. Aqui, ó. Vou levar pra vocês. Fala. Vou embora com o meu chocotone. Eu vamo, vamo. Ai, meu Deus, dá licencinho que eu falei que tá com a verdade. Dá uma licença que eu falei. Mas tu tá muito patética, né, Marraia? Tu tá tão homem. Tu vai me agredir mesmo? Não, querida. Tá me agredindo? Eu troco de nada pro episódio inteiro. Nem falei contigo que tu tá me agredindo. Não, é uma... Saiu. Vou te falar uma parada. Faltou uma palavra. Esperto é um leão. Ahn? Que come um bando de viado e ninguém chama de gay. Ai, toma! É pra você. Toma, Leite. Agora... Para! 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 Chega! Chega! Pelo amor de Deus, porra! Calma, Maison! Quem cantar mais uma música que eu fiz aqui... Ó! É o mercado. Porra, o que foi, Maison? Britney! Eu? Caralho! Foi a Britney. Você acredita que a Geralda me mandou um Telegram dizendo que ela foi ao cinema com a Sonaira, com os meus ingressos, mãe? É bem feito, porque deixa as coisas espalhadas na casa. Não foi espalhada! Se tivesse guardado, saberia onde estarras. Mãe... Se não sabe onde estarras, porque não estarras guardadas. Uma, Leite! Vou te tirar da aula de sapateado. Vou te tirar. Se ajeita, se ajeita, irmão. Eu disse escova para ir ao cinema. Quem é que vai pagar meu prejuízo agora? Me fala. Era que pagar tudo, era pagar isso. Calma, toma a boca. Tá te defendendo, não fala isso não, hein? Mãe, hoje da noite tem balada. Você me paga. Vai começar a tiroteira que o que não vai faltar vai ser balada. Ah, não, parei. Ah, mãe... Depois dessa aí sua... Gente... Eu vou colocar minha R15 em ação, sabe? Hoje tem vazão. Hoje tem fogo. Ai, que delícia! Vamos da micota! Vamos! Vamos ppq da minha gata! É ela, tá chamando de gata ela. Eu já entendi, mãe. Parou com esse negócio de gata aqui dentro, hein? Não, eu quero que chama de gata. Pra chamar tua mulher, o melhor animal coisa é vaca. Vai vaca. Vai vaca... Vai vaca, vai vaca. Vai vaca... A terceira idade não tá favorecendo teu corpo, né? Que curioso, né? Tuaoura não favorece seu corpoERS agora. Maravilhosa, né? Olha, gente, olha... Olha, eu posso servir a senhora...? Ô, ô, ô! Pelo amor de Deus, Sueli, a mureta ruqueta aqui também. Não vem mexer com ela, que ela não tá com Deus no caminho. Claro, o cão tá na minha frente. Olha, querida, eu posso te oferecer um mate com gengibre, cafeína e cúrcuma. Nossa, isso é ótimo, dá uma energia. Mãe, um monte de nome estranho na receita, pode ter certeza que é da Beira Gil. Toma, toma que vai te fazer bem. Não pode tomar nada. Eu que sabia, a La Gil faz essas coisas de receita que esses nomes troem, mas quem puxa a tria é a Preta Gil. É verdade. É verdade, mas eu vou te falar uma coisa, querida. Experimenta, que é que nem sexo, que se não fizer bem, mal também não vai fazer. Depende. Não tenho certeza de que tem sexo que faz mal sim, tá? É a Brit que não me deixa mentir. Ah, é verdade, isso é. Experiência própria. Cúrcuma é uma beleza. Vai tomar no teu cúrcuma. Ah, tá mole? É a palhaçada. É a palhaçada, porra. Pátio. Pelo amor de Deus. É. Trato com respeito. Que modos, né? Não tô usando modos. Não? Não, tô usando absorvente íntimo. Vamos lá. Lava dentro. Lava dentro. Vai. Nego fissuroi. A rave tava igual a minha perereca. Tá de perereca agora? Hã? Pega. Infelizmente não. Tô falando dessa perereca, mãe. Que a rave tava igual ela, quicando. Tá com ouvido bom, hein, dona Graça? Tô. Tô sim. Ih, eles tão querendo mais, Pablo. Calma aí. Camisetas. Eles tão querendo mais camisetas. Esse povo tá quicando assim igual o bonecão do posto por causa de camiseta. Querida, cada um quica pelo motivo que quiser, né? Ah, não posso nem negar, né? Porque um dia desse um... Quero que a Brita escuta. Tá. Um dia desse um homem me deu uma camiseta, né? Aí ele foi agradecer e eu tive que quicar a noite toda. É pra você ver o poder da camiseta. Vamos indo, vamos indo. Vai. A Mara Maravilha da terceira idade tá muito louca, hein? Não tá levando nada, né? Tá muito louca ela, tá muito louca. Isso aqui, mãe, isso aqui é um amigo meu que tá vendendo e a gente tá ajudando na distribuição, né, mãe? Exatamente. Ah, distribuição de camiseta. É. Distribuição de camiseta. Super irada. É. Mamãe, só é o seguinte, relaxa um pouquinho a sua coluna que eu sei que a sua hérnia deve tá gritando. Fica tranquila, relaxa. Tá. Agora eu tô achando que o que é a campanha do agasalho? Que esses pessoal tudo aqui atrás de camiseta? Ah, camiseta eu quero. Eu quero escolher a minha branca que gosta de sair na chuva, valorizar meu bico de garota molhada. Amor, tu valorizando teu bico com a transparência da bruta não é garota molhada, é garota truncada. Ó, a verdade é que eles vieram aqui pegar as encomendas, entendeu? Inclusive vou mandar fazer duas blusas pra vocês aí. Toma! GG, GG. Meu tamanho não é GG não. Meu tamanho é pé. Só se for pé de pançuda. Pé de pançuda. Tu quer ver o pé de porrada? Tu quer ver o porra? 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 Ai, eu tô cansadona, destruidona. A única parte do meu corpo que funciona é a minha língua. E a única parte do meu corpo que funciona é o meu chinelo. Tu quer ver? O meu chinelo nem faz parte do teu corpo. E o teu corpo não faz parte dessa conversa. Ai, não durma três noites, bro. É muito sexo, mano? Quem me dera. Quem dera a mesa. O problema aqui da Marraia é o motor de arranque. Olha, menina da Marraia. Eu tô com problema no motor de arranque com pelo pubiano. Pelo pubiano? Ah, Raco, eu tô com pelo pubiano aqui que eu não tenho motor que arranque. Já eu não tô conseguindo arrancar a Marraia da cama. Tá muito difícil. É, tá bom. Daqui a pouco eu arranco a tua roupa, brother. Que bom. Me arruma aí esse café aí que eu não tô conseguindo aqui, ó. Tá, tá, tá. Sonsa, né? Tu vai tomar café pra quê? Porque eu só tomo café pra melhorar minha performance sexual. Exatamente. Por isso que eu preciso da garrafa. Bora saber. Vou dar um litro aqui pra ela. Ih, mas tá com uma raba grande essa manhã. Ah, Maiko. Sandária nova. Cerurá novo que eu vi. Que é o bofe que tá te bancando. Ai, quem dera eu tivesse um bofe rico. Não, não. São as minhas camisetas. As nossas camisetas. Sabe, mami? Tá dando super certo. Graças a Deus. Ó, se tá entrando dinheiro, eu não quero ver reclamando ninguém, não, dona Britney. Viu? Eu só quero saber cadê a minha participação. Hã? Que participação, dona Graça? A participação do aluguel da mansão. Gente, desde quando isso aqui é uma mansão? Aos olhos de Deus, tudo é mansão. Vai discutir com ele? Amarrado. Ó, calma. Amanhã estará na tua conta, ó filha minha. Tá. Eu só quero que não tenha o golpe, ó filho meu. Me dá licença agora que eu vou fechar meus olhos dois minutinhos. Um minuto pra cada olho, vai. Eu vou dar um rolê, hein? Vai dar um rolê? Vem onde tu vai, hein? Um pouco mais escurecer, tá na rua. Dorme rápido, né mãe? Eu pego no sono bem rápido, sabia? E acorda mais rápido ainda. Eu tenho um sono muito leve. Tá. Maicos. Chega aí, Maicos. Fazer as contas todas... Aqui, ó. Duas caixas. Separar duas caixas. Duas caixas de quê? Não, nada, querida. Depois te ligo. Tá bom. Beijo, tchau. Ô Pablo, fala uma coisa pra mim. Onde você descolou essa receita? Eu tenho até medo de perguntar. Isso aí é receita secreta da família de um amigo meu. Nunca deu ruim, não. E onde anda esse amigo? Preso. E nunca deu ruim. Quem é que tá preso? Quem é que tá preso? Ele tá melhor que a gente, irmão. Ele tá em cela particular com televisão e ar-condicionado o dia todo. Melhor que a gente que liga ar-condicionado de noite pra economizar. Ah, mãe, não deixa, né? Tá querendo roubar quem, hein, seu padre? Quem roubar o quê? O seu coração, mamãe. Tô vendo dinheiro, entrar dinheiro e sair. Não tô vendo nem nota fiscal aqui. E aí? O que é? Vai dar uma de fiscal do imposto de renda, cara? Ah, olha aqui. Tô precisando fazer o meu, sabia? Ah... Eu quero saber o que é que vocês estão vendendo. Vou contar. Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá no cantinho de segredo. Chega muito de mim. Vai lá, o coisado. Oi. Britzy, nós estamos produzindo um energético, tá? A mamãe tá sabendo disso? Ainda não. Então eu vou contar pra ela. Não! Talvez ela tenha morrido. Meu Deus. Meu Deus. Andais, andais você no campo verdejante. Se continuar verde, é grama. Se não, é papel crepom. Melhor nem acordar. Não, Britzy, se acordar a sonâmbula, ela morre. 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 Se não me der um negócio pra eu beber, eu vou acordar ela. Para. Britzy, Britzy. Eu quero... Britzy. Para, Britzy. Bebê não dá futuro pra ninguém. Vai dar um passado maravilhoso. Eu quero beber agora! Tu quer o quê? Eu quero beber agora! Engraçado é que ela tá gritando, sussurrando. Como é que é? Agora! Eu vou te dar um pra parar de fazer esse barulho. Ai! Deixa pro santo, é pro santo, é pro santo. É, deixa. Toma um golinho. Bebe. Eu vou ver se é doce. Eu gosto de coisas... É doce. É docinho! É docinho. Mas tem que apertar, tem que apertar. Para! Tem que apertar. Meu Deus! Olha lá. A pipila. Olha lá a pipila. Caraca! Ai, não devia ter tomado. Ai, meu Deus! Caraca! 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 Que que é isso aqui, cara? Segura! Ai! Segura! Calma! Tem uma rave agora que é uma rave agora? Uma rave agora? Uma rave agora? Pela hora, rave só em Nova Iguaçu! Ah, Nova Iguaçu? Nova Iguaçu! Tomara que isso aqui tenha um efeito novo, que Nova Iguaçu é longe pra caraca! Qual? Faz alvorá! Sueli, mas isso aqui serve pra sexo? Porque assim, meu desempenho caiu muito. Era assim, de quatro pra cinco, agora tô dando dois só. É? Por semana? Por dia mesmo. Tá se dando bem, Sonaira, hein? É? Por isso que eu tô aqui, hein? Olha, mas então é por isso que eu tô reparando, você tá com molheira. Tô? Não. Tá péssimo. Mas eu te dizer, eu posso resolver, porque além de vender energético, também vendo corretivo. E aí? Interessa? Sexo selvagem? Te interessa? É, depende de como é que é essa organização. Ué, você vende energético, eu vendo sexo. Eu estou na área, você a três. Bom, então nesse caso, assim, pra não ficar muito andorinha, eu vou levar o canário. Ah, qual é? Você vai levar o canário? Ah, eu tô! Ué, eu tô topando! Que isso, gente! Eu tô perdendo! Contem comigo! Contem! Contem comigo! Eu já estou lá! Ó, pelo amor de Deus! Eu vim da Casa da Graça, tô aqui no meu botique, hein? E eu vou com certeza! Tu é o canário? Eu sou o canário! Canta pra gente, Tom! Ah, para de palhaçada, Pabllo! As pessoas se prestam, né? Para de palhaçada! Mas vem! Ô, Suelen! Que isso? Aplausos para o cara, hein? Aqui ninguém gosta de passarinho, não, mano. Para aí, galera! Que isso, gente? Para aí! E aí? Só para onde passa a condução para Nova Iguaçu? Que isso! O que que ouve contigo, Brice? O que que ouve comigo? É! Não é demais! Só tomei um energético aqui do cão, mano! Eu não tô querendo carregar todo mundo pra rei! Vamos pra rei! Ah, energético do cão só funciona com cão, né? Porque esse aqui, ó... Não funciona nada! Tu comprou na onde? Suelen! Ah, da Suelen égua com açúcar, igual ao remédio do SUS! Imagina! Não dá isso aí! É só um gorinho, hein? Oba, raiá! Gorinho! Vai em mim, amor! Ih, meu Deus! Ai, meu Deus! Só um gorinho, amor! Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus, gente! Não tá bom? É muito passada, sério! Até legal! Até legal! Não é bom, Marraia? Aqui, ó! Eu vou trancar! Mas antes... Aqui, ó! Pelo meu estabelecimento! Ah, é? Menina! Não, eu não gosto de andorilha, não! É canário! Tá, colega, então eu vou querer 50 garrafas, não é? Não, manda senha, já! Não vamos economizar! Manda senha! Aham! Acordei, palhaçada! Que palhaçada de garrafa! Tu não falou que era camiseta? Caceta! O Michael falou camiseta! A senhora que não tá ouvindo direito, que pela idade deve tá ficando surdinha! Tá surda! Ah, é? Pela idade tô surda? Tu vai ficar capenga! Tu quer ver? O que é isso? A senhora vai arrancar uma perna minha? Não, eu vou tirar esse cotoco no meio das duas! Pecado... Não fala assim dele, não, viu, dona Graça? Tá! O meu é humilde! Com a humildade a gente chega longe! Nesse caso nem tão longe, né? É, nesse caso tem que te apresentar um amigo! Qual? O limite! Ô mãe, você acredita? A gente vendeu tudo que tava estocado! É, tu gosta de ficar com as coisas estocada, né? E vem coisa boa por aí! Ah, hashtag Coisa Boa! Vou esperar a leva nova então pra eu ganhar essa camiseta, tá bom? Esquenta a comida pra mamãe! Eu? É! Meu nome é favela! É do povo do gueto a minha raiz! Beco de viés! Ai, mas raça é a hora de fazer umas faltas, sabe? Ai, porra! Mamãe! O que que tá acontecendo, mamãe? Ah, faz palhaçada, o mãe só tá depilando, só! É, olha só, aliás, tu devia depilar, hein? Não, não... Devia sim! Não! Devia sim que o diarista tava olhando, tava tomando banho, tá olhando ele no buraco da fechadura, tu está com tanto pelo que eu não vi nem o defunto! Abaixa! É que eu gosto de deixar o palmito por debaixo da couve! Pelo amor de Deus! Ah, bro! Que imagem de hortifruti é essa, porra? Não, seriamente! Espera aqui, mamãe! A mãe tirou o dia pra fazer a barba, o cabelo e o bigode, a mamãe começou no bigode e agora vai fazer o cavanhaque, né? Cavanhaque? É, hoje a mamãe vai experimentar um novo estilo! A mamãe vai deixar a bochechuda livre, né? E vai fazer só uma ilha cheia de pelos ao redor! Mas eu gosto de pelo pra minha proteção! Tá certo! Não, queria que ninguém escutasse! Tá! Eu queria que você ficasse nu, a mamãe faz pra você um trabalho, eu vou fazer um trabalho tipo o Nego Ney! Vou deixar o cabelinho na régua! Ok, tudo bem! Eu te respeito! Eu respeito teus ideais, como o filho que tu és! A mamãe vai só dar mais relaxada que a mamãe quer botar a bochechuda pra corar! É... Eu vou lá na laje! Você não vai trabalhar mais hoje! Eu não vou trabalhar mais hoje! Eu não vou mesmo, porque eu vou aproveitar que vocês estão ganhando dinheiro e vou ficar por aqui! Acabei de falar que eu vou pra laje! Como é que eu vou trabalhar? Você tá fazendo maluco? Não, não! A senhora tem toda razão! Claro! Toda razão, dona Graça! Inclusive, mas a senhora vai ficar pela casa hoje? Não vai? Laje é o máximo! Qual que é o problema, hein? Ô, Pablo, tu tá parecendo um político brasileiro! Ué, por quê? Parece que tá escondendo alguma coisa! Ih, não tô escondendo nada não, dona Graça! Tô mais limpo que água do mar! Ah, se for Copacabana, deu uma merda, né? Não! Eu quis dizer cristalina mesmo! Tudo na limpeza, entendeu? Entendi, entendi! Tá bom! Tu sabe da Brit? Brit? É, eu tô querendo passar um... Hidratação no cabelo, sabe? Quero passar um azeite de óleo de oliva... Eu posso! Eu posso! Não! Não se pode um homem tocar na cabeça de uma mulher! É só uma outra mulher ou uma bicha! Eu posso ser bicha! Então faz pra mamãe ver! Ô, Graça! Eu vou fazer o seu cabelo! E o quê? Pablo, Pablo, entendeu? Referência, referência! Beijo, não faz bem, não faz bem não! A gente já tá com uma cota também já preenchida das bichas aqui no programa, tá? Eu vou lá na laje, tá bom? Vai na laje! Fica à vontade, mamãe eu vou falar contigo, tá bem? Um beijo, fica com Deus! A gente já tá com vida só pra Deus, ele tá com a minha roupaательista. É, não dá bom? É, não? Olha lá. Ai! O que é isso? Tá fazendo uma cumba com a minha roupa, vagabunda. E precisa, querida? Precisa, assim, tu vai catar o que tu fazia. Ah, vá. Tô aqui sem fazer nada, tô só pegando um ar. Olha aqui, se suas vendas tá ruim, vai botar a carne no mercado ao invés de ficar dando de graça. Olha! Será que você me deu uma boa ideia? É. Mas eu não vou fazer isso, não. Sabe por quê? Por quê? Porque falando nisso, o que tá acontecendo aqui minhas vendas tão caindo, tão diminuindo. Alguém tá me tirando do mercado. Se você abaixar o valor do seu produto, aí você consegue derrubar a concorrência. Pois é, mas aí eu vou ter problema com a vizinhança. Tu por uma casa tá ensinando alguma coisa, eu sou vagabunda. Eu tô. É isso, eu sou vagabunda. Eu vou pegar essa da mulher. Eu tô. Eu tô ensinando o varalho, a sua areia. Pelo amor de Deus. O quê? Ah, tu não quis ir lá na R&M, perdeu um monte de óbvio. Tinha homem? Peguei uns quatro... Ai, eu vou ter uma escuta! Ai, eu vou ter uma escuta! Eu vou ter uma escuta! Eu corro, gente! Vai com isso! Que barulho fios! Tá, vai ser que é a melhor que tu tava, Britney. Eu? Eu vim apostando corrida com o trem da central. Perdida. Consegui enxergar nem Coelho Neto. O que será que ela tomou? Amor, eu tento de novo. É ruim, hein? Para aí, falhaçada. Para de ficar quieto. Tu deu cúrcuma pra ela? Eu não gosto de cúrcuma. Hoje, não. Hoje, eu não dei o meu cúrcuma pra ninguém. Olha, Suelen! Ela não é certa. Todo mundo sabe disso. Espera aqui. Eu sei que ela não é, mas isso é um trabalho de mãe. Quem tem que falar pra ela sou eu. Você não é certa! Quanto à violência. E eu vou falar uma coisa. Na porta da sua casa tinha uma fila. Todo mundo podia ver. Alguma coisa tá acontecendo lá. Tu sabe alguma coisa? Sabe o que tá acontecendo lá? Hein? O que tá acontecendo? Eu achei que meu telefone tá tocando. Hã? Parou? O que te falei? Piscite? É eu. É o que? O trem chegou? Tô indo aí. Bora correr atrás do... Não vai uma porra de lugar nenhum. Vai me explicar o que tá acontecendo. Passa pra dentro. Passa pra dentro. Olha aqui. Eu vou te processar por difamação. Quem vai processar por difamação? E desde quando o pobre que processa alguém? Que não tem o máximo que o pobre faz é tirar do grupo do WhatsApp. Passa dessa. Que putaria é essa? Que putaria é essa? Quero saber se tinha cafeína naquela camiseta. É isso, Pablo? Não, não. Não tem cafeína na receita, não. Então não é camiseta, né, seu putão? É isso que tá fazendo, né? Isso é mentirosinho. Ah, porra com brusa de viscose, ô. Ô, mãe. Ah. O energético é de boa qualidade, mãe. É equilibrado. O problema é que Brit já veio com o problema. É claro, Fabiana deve ter a inteligência. Inteligência? É, ela já vem sem. Me dá mais um aí, Pablo. Para, Vitie. Para. Alelu, família. Alelu. Olha lá. Tá rolando reunião de família e eu vou trocar de roupa. Já venho. Para, para. Vem cá. Vem cá, vai embora. Vem embora daqui. Vem embora daqui, meu amor de Deus. Devolve-se outro. Vem, amor. Eu tô descendo. Vocês estão loucos. Tu tomou também? Eu também, só um pouquinho, só um pouquinho. Meu Deus do céu. E o que que tu fez? O que que tu fez? Eu fui pra rave, eu dei de cara com um bofe lá. Você acredita que ele tava com a mesma roupa que eu? Mãe, eu perdi a cabeça, eu surtei. E o que que você fez, cara? Eu avancei nele, eu arranquei a roupa dele inteira, eu deixei ele lindou. Que ele te machucou? Não. Bem que eu queria. Meu Deus. Começou um griteiro porque eu tava afim, era de sexo, seu mato. Eu sou teu irmão? Ai, desculpa, Greta. Para a gente de quicar, pelo amor de Deus, para de quicar. Mãe, deixa eu te falar uma coisa, vamos fazer um negócio. Vamos fazer um negócio. A gente, mãe, a gente faz o seguinte, a gente continua vendendo, só que a família tá proibida de usar. Mãe, por favor, pensa bem, o dinheiro é bom, não é lambado. O dinheiro é bom. Meu Deus, meu telefone tá tocando. Tá tocando. Só o estágio do meu telefone, alô? Aham. Aham. O quê? Um acidente com um filho meu? Meu Deus. Uma filha que parece com um homem, Marraia. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Louie! Ai, meu Deus! O que é que faça?I vou tirar do judô. O que que é que vou fazer com essa tal liberdade? Não, pelo amor de Deus, não me canta só pra contrariar aqui. Agora é só belo. Vai, caraçada! Pelo amor de Deus, tá acontecendo, gente. Mãe, o que eu vou fazer agora se meu maxilar tá desse jeito? Como é que eu vou usar? Para de ser nojeta. Só pensa em sexo, uma raia. Só sexo, sexo, sexo. Eu entendi. Claro que tu não faz com ninguém. É ruim, hein? É ruim, minha querida. O chuveirinho me ama, o controle me ama. Isso aqui me ama. Ai, irmã! Brint. Pelo amor de Deus, gente. Brint. Ai, quem foi que fez esse energético, brother? Fiquei muito louco. Achei que minha moto era um caminhão, meu irmão. Não, o caminhão é você. Eu quase encontrei a Hebe falando... A Hebe? Gracinha. Gracinha. Acabou, sim. Vamos parar. Não tem gracinha nenhuma que a graçona já tá ficando irritada. Ei! Pelo amor de Deus, gente. O que tá acontecendo? É. Quem inventou essa porra? Quem inventou? Não, olha pra mim que eu não tenho mente criativa pra isso. Tira isso de mim, meu Deus. Fui eu que inventei. Fui eu que inventei. Então, se foi você que inventou, você trata de consertar a boca fofa da Marraia. Não! Não! A boca fofa me ajuda aqui na... Eu gosto, Samira, eu gosto. Tu gosta da menina safada também, né, Sonalha? Tu não vale porra nenhuma, tem um suspeito grande pra cacete. Olha aqui. Eu não vou ficar aqui pagando de careta também, não. Quer saber? Eu vou beber uma porra do energético. Eu vou beber... Agora quem tá maluca sou eu! Ô, Marraia, tu podia, já que tu bate tanto bife, trazer um bifinho pra gente comer, porque a gente tá com fome. Ô, Brit, esse bife que ele tá falando aí não é pra tu comer, não. Não é de comer... Quer dizer, é de comer, né? Eu tô no mercado. Vamos lá, né? Vocês vão no mercado? Vamos. Vocês vão desse jeito no mercado? Desse jeito. Claro que a gente vamos, Pabllo. Hoje é de promoção no mercado. A gente tem que se proteger. A mãe que tá grávida. Eu não tô grávida. A mãe que tá grávida? Não, você é gásia. Caraca, dá... Dá pra você decidir o que é que tu tem, brother? Eu não sei, Marraia. Porque uma hora meu corpo me dá um sinal, outra hora o corpo dá outro. Um dia eu estava assistindo um negócio mexendo dentro de mim. Corri pro banheiro, tava sozinha. Quando eu vi saiu a Giardia. O nome da criança é Giardia. Não! Sério, eu tô sentindo um negócio... Presta atenção. Eu tô sentindo um negocinho se mexer, né? Ah, não, não, não. Eu falei, eu vou puxar. É o bracinho da criança. Que isso? Que isso? Um metro e meio. Ela tá guardando no pão de sorvete. Gente, eu amo animais silvestres. Olha aí. Olha só. Se liga, se liga. Todo mundo sentado aí. Todo mundo senta aí. Não vou sentar, não. Senta aí, Marraia. Ele é bandido, Marraia. Ele é bandido. O negócio é o seguinte. A senhora grávida ou não, o negócio é o seguinte. Aquelas senhorinhas lá não estão de bobeira, não, hein? Tá bom. Aquilo ali é praga ruim. Aquilo dali é pesado. Aquelas mulher ali é brava. Você com esse armamento aí não vai dar certo, não. Pensei de coisa mais pesada. Eu posso me fantasiar de murabomba? Será que preciso? Já não tá veio? Tá. Olha aqui. Eu queria pegar aquela fantasia tua lá do Homebomba. Fantasia do Homebomba? Fantasia... É, é. Foi usar pra gente usar lá... Ei, fantasia do Homebomba! Caramba, que tu não fala. Tem gente que fala aqui e eu não vou poder te emprestar. Por causa de quê? Porque eu vou usar ela mais tarde, eu vou usar daqui a pouco ela, porque eu vou num bloco com ela. Que bloco? Que bloco? Que bloco? Não tem bloco? Eu sei de todos os blocos, não tem bloco, não tem bloco hoje. Que bloco, não tem bloco? Que bloco, não tem bloco? Tem bloco sim. Tem bloco nenhum. Sabe qual o nome do bloco? Qual o nome do bloco? Piuíte, guitarra, uiui do Homebomba. Legal, quero ir, vou contigo, legal. Tu quer ir? Vou, tá bom. Ih, mas não vai poder ir. Por quê? Não vai poder ir. Por que que eu não vou? Porque lá... É Homebomba. Piuí, tic tac do Homebomba. Homebomba. Mulher não pode. Ainda só pode homem, ela pode, ela não fez fio. Eu não sei se você lembra, mas eu ainda sou mulher. Aqui, eu consigo ser feminina a hora que eu quiser. Nossa, uma raia. Não, gente, para sério. Ela é feminina pra caralho. Valeu, Brice. De costas, de longe, no escuro, sem farar nada, uma murezinha. Ô, ô, ô. Parar. Vamos parar? Vamos parar. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar um cochilo antes de ir pro bloco, beleza? Caraca, não vai ajudar ninguém aqui não, Edmota. Eu até gostaria de te ajudar. Ai, não vou poder. Tranquilo, Frávio. Não quer, não quer. Agora, se tu mudar de ideia, não esquece de me dar um toque. Não dá não, cara. Eu sou hétero, Michael. Desculpa. Eu adoro desafios, cara. Tá. Vem cá, tu vai no mercado com a tua mãe mesmo? Tá amarrado. Eu amo a minha vida. Ah, então deixa pra lá, né? Por quê? Não, porque não posso sair daqui do bar, né? Então eu queria ver se você podia ir lá comprar uns legumes pra minha dieta vegana. Ah, não, mas a situação muda completamente de figura, Frávio, sendo assim. Sabe? Se eu for lá e te trouxer assim um rabanete, tu me devolve uma mandiata. É... não, não dá, né, cara? Eu sou brasileiro, Frávio. Eu não desisto nunca. Eu vou mesmo assim. Vai que cê muda de ideia, hein? Vai que rola. Mas, é, é, credo, gente. Eu tô completamente... Ih, gente! Achei que você tivesse ido embora sim! Eu posso saber quem é? Meu namorado, Matheus. Versículo 7. Tudo bom? Glosfêmia! Eu achei que você tivesse ido cedo. Olha só, a noite eu vou passar lá na tua casa de novo. Tá bom. Tchau, bundinha. Tchau, razão da minha libido! Tá bom. Passei a noite com o versículo na mão. Ô, gente, calma aí. Eu tava pensando em ir com vocês no mercado, mas com essa roupa feia eu não vou não. Também acho, viu? Não tá valendo a pena essa humilhação, não. Não vale. Não tem problema não, mozinho. Vocês não querem ir, não vai comer. Não, eu tô... Vale, vale. Se no caso, assim, eu quisesse estar indo junto, o que eu estaria vestindo, assim, só pra tirar uma base? Põe. Ai, amei. Ah, que engraçadinha. Todo mundo tem capacete. Eu não tenho pra me proteger. Claro, tua cara já te protege. Aliás, você vai proteger o grupo, tá? Você vai ser uma espécie de carranca líder. Tu vem na frente... Me respeitar. Gente, eu tava ali no bar, passou uma mulherada com um arsenal de guerra. Devia estar indo pro mercado também, né? Eu acho que a gente tá desprevenido. Isso aqui vai ser pouco, a gente vai apanhar e é muito. Tô fora, hein? Tô fora. Mãe, eu também não vou, não. Eu prefiro morrer de fome do que detonada. Filha, mesmo sem fome tu vai morrer detonada. Então eu vou, então eu vou, então eu vou. Ai, tive uma ideia. Fala, fala. Eu tive uma ideia genial. Vamos usar a fantasia de homem boba do Pablo. A mulherada vai pirar de medo. Você acha que realmente essa tua ideia é genial? Claro. A Brit, que tem menos neurônio que você, já teve essa ideia. É, a gente não vai poder, porque o Pablo vai usar mais tarde a coisa, a fantasia. Ai, mas o Pablo tá dormindo. Ele não vai ver que a gente pegamos. Ele vai ficar puto com isso, hein? Eu prefiro o puto. Ele ou eu? Ele. Tá pronto. Então ele vai ter dois trabalhos. Ficar puto e desficar. Vou lá pegar, partir do supermercado. Vamos lá. Partir do supermercado, vai. Chegou! Opa! Quer dizer então que as compras foram um sucesso. Aham. Mais que isso, querida. A gente não pagamos nada disso aqui, ó. Peraí. O Pablo eu sei que é bandido, mas vocês também viraram, é isso? Nada. E o Pablo também tá um bandido misto mesmo, sabia? Nossa, vive solto. Tá igual meu intestino depois que bebe. Peraí, peraí. Quer dizer que vocês roubaram mesmo o mercado, gente? Ô, ô, ninguém roubou nada aqui, não. É. A caixa se assustou com a minha mãe e saiu correr. A gente quis pagar, bro. É, não é muito real isso aqui, cara. Vou até pegar lugar no metrô agora. Toma, Frávio. Aqui o nosso combinado, ó. Depois você me paga via depósito. Tem que pagar? Não. Nem gastaram dinheiro. Quem falou em dinheiro? Eu falei depósito. Ele não entendeu. Não. A metáfora. Posso ficar, então? Posso, né? Não, não pode ficar. Tu não viu que eu peguei na tua mão antes do tempo? Mãe, eu quase perdi meus dentes por causa dessa mandioca. Cada um perde o que quer por causa de uma mandioca. É verdade. Tá bom? E outra coisa, eu não quero mais saco prárdigo voltando do mercado, hein? Vambora pra casa. Mandioca. Quer? Enfim do... Vai. Já sei, meu camarada. Só fazer o tio, o tio, o tio, o tio... Eita, tá bom? 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 Finalmente, hein? Caramba, não acredito, cara. Tá, ô, mãe. Oi, tá te ouvindo? Eu só não sei por quê que tu só gastou com feijão, meu irmão. Praticamente só tem feijão. Calma, problema. Cada um compra o que gosta de comer. Tu só vive com a boca no bacalhau. A outra só vive com a boca na linguiça. É verdade. A Brit só vive com a boca. Tenta e coloca e ninguém deixa. Olha, gente, cada um compra o quê? Ó, o feijão está caro, estava na promoção, eu quis destocar. Tá vendo? Que hoje em dia andar com feijão no dente é ostentação. Britinha, o quê que você pegou? Milho de pipoca. Peguei muitos milhos. Caraca, com tanta coisa pra tu pegar, tu me pega um saco inteiro de milho, meu irmão? Peguei, Marraia. É que eu tava rolando que isso aqui é bom pra memória. Eu tô estudando, vai me ajudar. Ah, então vê se o projeto é bom pra memória. Não esquece de melhorar na tua cara. Vou anotar isso na agenda. Ô, mãe! Oi. Cadê meu colete? Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, mãe, rápido. Colete, colete do pau, amor de Deus. Cuida pra estragar. Vai botar ali. Bota, bota, bota. Calma aí, pai. Mamãe tá nua, nua aqui, ó. Bota ali. Mãe, vai cair, mãe. Vai! Praça, mamãe, mas tua roupa. O que é que tá o colete que tá dentro do meu quarto? Hã? Que colete? O meu colete de homem-bomba, dona Graça. Gente, eu vi esse colete em algum lugar. Meu Deus, será que não tá no teu quarto junto com as cueca? Não tá, não. Meninos, vocês viram o colete do irmão? Ai, eu não, mãe, não. Vou fazer as marucas agora. Vou ter que dar milho de pipoca pra reforçar a memória de vocês. O que? O colete que a gente usou... Não usou nada, não. Meu Deus. Não, não, não. Bati, 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 bati. Na boca, na boca. Ô, mãe, você pegou o meu colete, mãe? Saca que me chateia. Quando você vem falar que eu tô de mentirotas. Mentirotas? Você é tua mãe? Esse tempo eu tô te criando. Ô! Mamãe voltou a fumar? É, eu tô fumando na Umbanda. Sério. Bom, se liga. Eu quero saber onde é que tá o meu colete. Meu Deus, mas tá apegado nesse colete? Um colete feio daquele que não tem um brilho, uma purpurina, um negócio pendurado, nada? É porque daqui a pouco é o bloco, pô. Tem que ir. Cara, tu tá apegadão nessa parada de bloco. Bloco de homenzinho. Cota pra mim que tu tá raspando com cera aí teu negócio atrás. Ô, ficou na moral? Tu saiu do armário, Pabli? Tu saiu da adolescifurique? Filha, calma aí. Não, não. Quem tá fumando a moral? Ô, filho, ó. Olha. Tá bobeira. Tá bobeira do quê? Depois que a Britney nasceu, nada mais me choca. Ô, eu não sou viado não. Só quero o meu colete, pô. Ih, viado. Ei, preconceituoso! Gordo preconceituoso! Não é mais viado. É homossexual. Ou gay. Que a gente gosta que é inglês. Tá vendo? Não precisava dessa. Toma. Só um minutinho. Oi, querido. E o peguete? É o peguete dele. Só um minutinho. Vou atender lá fora. Vai, vai. Vai lá, vai lá. Vai, vai lá. Vai. Manda um beijo. Mãe, essa é a oportunidade pra gente devolver o colete. Colete no quarto. Tá maluca? Tá maluca, viado? Eu vou botar colete dentro do quarto agora, pelo amor de Deus. Ele vai descobrir que nós estarmos guardando o colete dele. Qual é o problema? Eu vou o quê? Depois eu vou perder no Natal a minha TV de prasma de LCD. Mas pra quê que tu quer TV? Você já tem uma TV ali? Pra quê que quer outra TV? Tu quer mulher? Só tem uma mulher aqui. Tu pega outra. Eu gosto de mulher. Eu quero mulher. O tempo inteiro eu gosto de mulher. Eu quero mulher. Então, eu gosto de TV. Deixa elas. Deixa. Aquele colete vai ficar dentro do forno. Eu não quero que ninguém se mexa nesse fogão. Tá. Não, fica tranquilo. Tô com colete. Quem te disse que eu não tô com colete? Claro que eu tenho colete. Colete tá aqui comigo colete. Já tô chegando. Vai, Deus abençoe também. Um beijo na esquerda. Tchau, tchau. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Ô, Frávio. Opa. Desce aí pra mim uma... Uma cachaça dupla. Opa, peraí. Uma cachaça dupla. É isso que eu vou precisar. Aí, toma aí. Oi. Tá nervoso? Nervoso? Por que você tá perguntando se eu tô nervoso? Não tô nervoso? Por que tu tá falando que eu tô nervoso? Tá nervoso? Calma aí. Pera aí. Ih, meu Deus do céu. Tô bem melhor, graças a Deus. Calma. Olha só, tua mãe se deu beira na promoção. Promoção, Fravinho? Ah, pô, lá do mercado, cara. A tua fantasia foi maravilhosa. Ela nem pagou a conta, meu irmão. Fantasia? Que fantasia? A tua, cara, de Homem-Bomba. Aquele colete lá maravilhoso. Ó, assustou geral no mercado, meu irmão. Então a minha mãe pegou o meu colete de Homem-Bomba? Não, sorvete. Ela comprou sorvete na promoção. Caramba. É por aqui. Vou ajudar a senhora. Pelo amor de Deus. Vou ajudar. Boa tarde. Opa. Onde mora a dona Graça? Me disseram que é por aqui. Ela mora aqui mesmo. Olha aqui. Caraca, essa barulheira aqui na minha porta. O que é que eu sou? Foi ela, seu coleteu. Foi ela que me roubou. Que é o portanto pra minha mãe aí? Que é? Até pra dona minha mãe que eu não roubei ninguém. Eu não sou ladra. Ah, não. Não. A senhora saiu do meu mercado levando o mercado inteiro sem pagar. Ó, querida, a gente queria bem pagar, mas a caixa saiu correndo. Vai fazer o quê? Ah, claro. Mas essa senhora aqui estava todinha pendurada num monte de dinamite. Queria que a caixa fizesse o quê? Sei lá, uma selfie. Ah! Dona Graça! A senhora pegou o meu colete! Você tá tão bonito de Havaiano. Tá mesmo. Moare. Tá lindo mesmo. Mano. Olha, eu quero saber onde é que tá o meu colete. Só um minutinho que ela vai ter que falar comigo. Fala com ele. Não, tem um minuto. O colete é do senhor. Colete de colete? Que colete? Eu tava falando de colete, faz sorvete. Sorvete de sorvete. Ela usou um colete bomba falso exatamente pra assustar os meus clientes e funcionários do mercado para assim poder estar praticando o roubo. Nossa! Quem disse que é falso? Ah! Oi? Oi? Tudo bom? Como é que a senhora tá? Oi, tudo bom. Oi, 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 oi! Você tá dizendo que a bomba era de verdade? Você colocou nossa vida em risco, brother. Meu Deus. Eu não botei a vida de ninguém em risco, não. Sabe qual negócio? Vocês que pegaram o meu colete sem me pedir permissão. E eu, ó, acho bom você me dar esse colete agora, senão... 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 Você tá convido bom. Piriri, piriri, piriri. Alguém ligou pra mim. Piriri, piriri, piriri. Alô, quem é? Sou eu, bala de fogo. Não, eu já tô chegando. Eu já tô... Que isso? Não fala isso, não. Ela tá do meu lado. Não vou... Não gosto de tomar... Para com isso. Que isso, irmão? A gente é amigo. Aí, ó. Tá vendo? Agora deu ruim. Eu quero meu colete agora. Meu colete agora! O colete dele, ó. Onde é que está o meu colete? No forno. No forno? Tem alguém na cozinha? Não, não. Só a Brit. Por quê? Brit! Brit! Meu Deus! Caralho, parece. Oiêêêê! Ai, meu Deus. Caraca! Essa pipoca é tão boa que eu nem coloquei no fogo e ela estourou todo dia. Brit do céu! Minha irmã, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo no lugar? Tá alguma coisa fora? Não sei! Olha aí! Meu Deus do céu! Achei a merda! Brit, pelo amor de Deus! Como é que você tá? Tem alguma coisa fora, Brit? Ih, tô maneiro, tô maneiro, tô maneiro! Meu Deus, ela teve onda de monossos de carbônio. Ô, ô, ô! Oi! Só um instantinho. O senhor tá preso! É! Que isso? Dá aqui a mão! Acabei de ser solto! Dá aqui a mão, rapaz! Acabou de ser solto! Acabou de ser solto! Me dá isso! Ô, rapaz! Respeita a autoridade! Respeita a autoridade! Olha só! Agora você vai pra um presídio! Tá apertado! Presídio de segurança máxima! Máxima! Ai, gente! Acho que uma... Meu Deus do céu! Mas foi uma outra bomba aqui! Meu Deus! Mãe! Eu não sei! Acho que eu me urinei toda! Secaou! Secaou! Não, na urina não! Lembra muito a bolsa de vocês quando estourou, né? Mãe! Vai nascer! Nossa! É igual aquele programa! Ela não sabia que estava grávida! Meu Deus do céu! Fica tranquila! Eu já fiz muito parto na prisão! Eu só preciso de um lençol, água quente e arnica!